Fala pessoal, beleza né? Vim trazer um vídeo aqui pra vocês E aí? O mercado do Vasco foi bom nessa janela, já fechou a janela há um tempo Mas vim trazer hoje o vídeo pra vocês, analisar todos os reforços agora que fechou mesmo, de fato Então, vambora, vamos começar aqui na ordem que tá aqui no... Na que que eles montaram essa ordem aqui, né? A gente tem o João Vitor que foi, de fato, o primeiro reforço, custou um pouco caro É um zagueiro que, na teoria, vem pra ser titular Mas até agora vem disputando posição com o Rojas Vem um pouco em queda, não vem muito seguro Não vem numa regularidade muito boa Mas tem tudo pra dar muito potencial E eu acho que foi uma boa contratação Acho que foi o melhor contratação do Vasco, dessas aqui Mas pra frente a gente pode mudar isso, né? Depois a gente tem o Adson Que foi um jogador que veio automaticamente pra substituir o pack em questão de estilo de jogo Ele começou mal, mas agora parece que engrenou Agora conseguiu manter uma regularidade, né? A gente tava entrando no segundo tempo agora, se não me engano, conseguiu a titularidade Depende, alterna muito o Ramon Dias Depois a gente tem o Galdames Foi um jogador que veio muito barato Pena de um milhão de euros Veio do Genoa Que é um time também da 777 Eu acho que foi uma boa contratação Ele é um cara que dá um pouco de intensidade no meio Pra tentar fazer essa substituição do Paulinho O que pega nele, né? Que ele é um pouco pior sem a bola, né? Ele é um cara um pouco pior nesse quesito, né? Do Paulinho, que sem a bola O Paulinho agregava muito mais o time do Vasco Dava intensidade com o Vasco, sem a bola E com a bola, né? Ele é muito bom com a bola, mas Sem a bola fica um pouco a desejar Depois a gente tem o Matias Rojas Que veio pra ser um cara lateral Aterando o zagueiro Não vai nem jogar tanto de lateral Vem jogando mais como zagueiro pela direita Nesse esquema do Vasco Com três zagueiros Mas eu vi um cara que foi alternando com o Rojas Como o João Vitor vem sendo O Rojas vem alternando com o João Vitor Já que de vez em quando o Rojas Acaba sendo expulso O expulso é o Rojas Aí entra o João Vitor O João Vitor expulso entre o Rojas Fica a nossa alternância Mas pra mim o Rojas é um jogador sem peça reserva Ali fica como uma segunda opção Às vezes também junto com o Maicon Acho que é um bom jogador Acho que o Vasco acabou não se equivocando na contratação Não é um jogador craque de bola Mas também não é um perna de pau ou bambu Um zagueiro ali que entra e vai fazer a sua parte O goleiro é um kegler O Vasco precisava dessa posição Já que o Ivan acabou saindo Ficou o Raul O Raul no Campeonato Carioca mostrou que Não é um goleiro que Começou mesmo boas partidas A primeira parte dele foi boa A segunda já apresentou falhas Muito por conta da idade dele Aí chega o goleiro um kegler por empréstimo O goleiro do Inter Dificilmente vai jogar O Leal Jardim Deve jogar um ou dois jogos Se o Leal Jardim Acabar sendo expulso em algum momento Ou tiver que ir presionado e tal Depois a gente tem aqui Victor Luiz Quem é Victor Luiz? É o nosso querido lateral esquerdo Ele Que O Vasco contratou por empréstimo Na verdade contratou ele do Curitiba Que tinha acabado ficando sem contrato Ele é mais um reserva pro Piton Piton que joga todos os jogos Caso o Piton acabe sendo expulso Ou uma coisa Em vez de ter que priorizar O Leal na lateral esquerda Que é uma posição que o Leal ainda pode fazer Mas não faz com tanta eficiência Igual fazia E também não é muito a dele Agora Entra o Victor Luiz Que ainda não fez a sua estreia Não que eu me lembre O torcedor pode comentar aqui Mas ele acha que é um bom jogador E acho que sim Pode agregar muito O elenco do Vasco Acho que ele vai ser aquele jogador Quando precisar dele Acho que ele vai fazer o papel dele Mas Já acho dificilmente É igual o Kehler também Que mal vai jogar Porquanto o Piton jogar todos os jogos Agora a gente entra numa lista aqui Para os últimos chegados Já vou tirar o David Porque o David Com a contratação do Vasco O David Prova Você que não sabe quem é É um cara que rodou em vários clubes Grandes Como o Inter São Paulo Fortaleza E nunca se estabilizou Onde jogou melhor foi no Fortaleza Mas Foi uma dessas passagens mais antigas Chegou no Vasco Com um status Não muito grande Não entregou muita coisa Entregava nas primeiras partidas Raiva ao torcedor Por conta de muitos gols perdidos Mas agora ele virou Que ele reserva Que entra Broca de vez em quando Faz um golzinho ou outro Pelo menos Pelo menos tá marcando Conseguiu engrenar um pouco mais agora Nesses últimos jogos Acho que é um cara assim Tipo um reserva Que vai agregar muito Que vai entrar Ali no lugar do Berrett No lugar do Clayton Que eu vou falar mais pra frente No lugar do próprio Watson Que é um cara que faz a ponta também Acho que ele sim É um bom nome E pra terminar A gente tem o Juan Esforza E o Clayton Silva O Juan Esforza É um volante promessa Que veio do New Young Boys Da Argentina O Vasco pagou um bom valor por eles Não lembro agora exato Mas o Vasco pagou um bom valor E acho que ele é um bom jogador sim Uma promessa Do Vasco Que pode dar certo Ainda não conseguiu engrenar muito bem Mas é um jogador Que eu confio E acredito que pode jogar muito bem O outro é o Clayton Que é um jogador muito bom também Ainda acabou não se mostrando muito Só jogou uma partida Que foi contra o Nova Iguaçu É um atacante que chegou Pegando a 9 Vem pra fazer uma dupla Com o Berrett Ou não Mas é um bom jogador E acho que tem Para dar expectativas boas Ao torcedor Na minha opinião Em questão que entregou até agora Os melhores Ou que pelo menos tem potencial É o Esforza O Adson Entregou bastante também E acho que por enquanto É o Adson Esforza E o Galdames Que vem entregando bastante O João Vitor Um pouco abaixo O Rojas Não consegue jogar Igual o Vitor E o David Entregou um futebol Mais ou menos E o Clayton Coitado Mal se mostrou ainda Mas e aí Qual foi o melhor reforço do Vasco Para mim Até agora Foi o nosso querido Adson Que até agora Vem jogando muito bem E aí